Vamos caçar alguns humanos aqui. Aqui, ó. Toma, peguei. Ah, já era, meu amigo. Valeu, falou. Opa, opa. Calma. Eita, 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 eita. Tirou, tem. Não. Cai ele. E ó o Rex atrás do cara. Ó o Rex atrás. Pegou. Maravilha, estamos aqui de novo. Ui, peguei. Não. Quase. Não, não consegui. Calma aí, calma aí. Derrubaram ele já. Olha o cara mexendo a cabeça ali. Esquisito, velho. Vamos voltar aqui pra batalha agora. Vamos correr. Será que tem mais pra cá? Ali, tô vendo alguns humanos. Vambora. Vamos capturá-los. Eu acho que eu vou conseguir pegar aqui, ó. Desprevenido. O cara da costinha. Da costinha aqui, ó. Toma. Eita, nossa. Toma. Não, não, não. Ah, vai ter que ir na garra. Vamos na garra. Toma. Mordi. 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 Ué, no meio da galera caiu. E... Não, 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 não. Vamos embora. Ah, não deu tempo, galera. Não deu tempo. Vamos capturar alguns humanos agora da piteira. Passando aqui. Toma. Peguei, peguei. Ah, já era. Ah, maravilha. Aqui, galera. Respeita aqui o piteira. Quase peguei. Vou subir mais. Opa, 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 opa. Aí, pronto. Consegui passar por esse lado. Aí, me escondi. Entrar no meio das árvores, né, claro. Vamos ver se a gente encontra mais. E acabou, galera. Acabou. Eu acho que a gente conseguiu sair vitorioso. Operação G.I. Joe agora. G.I. Joe American Hero. Aí, tem que tirar o sono Rex. Vamos derrubar esse Rex. Usar tudo que a gente tem. Toma. Errei. Caraca, eu errei. Corre, 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 corre. Uh. Consegui escapar. Aí, tira, 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 tira. Vamos derrubar ele. Ó, ele tá caindo, parece. Ele tá bem ferido, pelo menos. Calma, você afasta. Caraca, chegou uma galera, velho. Ó, galera. Toma. Caraca, double kill eu dei ali, ó. Muito bom. Mas o nosso G.I. Joe não desiste. E vamos capturar mais. É sério. É sério isso. Ah, ah. Vamos lá. Vamos atirar mais algumas coisas nele. Toma. Aí, acertei. Maravilha. Acho que ele vai cair agora. Corre, 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 corre. Não. Ah, velho. Eu não acredito nisso. Eu vou tentar encontrar aquele espinossauro mutante. Vamos ver se a gente consegue. Ó, ali tem um espinossauro. Toma. Aí, já era. Eu nem precisava desse míssil pro cara, né? Coitado. Opa, opa. Opa, ceratinho. Rabada. Tomei rabada. Ai, bicho. Aí, desliguei. Nossa, ele me arremessou longe. Vamos o The Trapper aqui tentar trapedar alguma galera. Vamos dar calma aqui, observar. Tá, não tem nada em volta, ok? Podemos passar agora. Observando ao redor. Olhando e atento. Tá, tá tendo uma batalha aqui na frente, ok. Tranquilidade. Ô, o cara subindo aqui em cima pra tentar atrapar a gente. Que isso? Ó, vamos atrás dele. Vamos atrás, vamos atrás. Aí, ó. Não pegou. Não pegou. Caraca, não pegou. Vamos atrás aqui. Vamos atrás. Ah, atrás de mim tem alguma coisa? Não. Tinha um Rex ali, velho. Vamos fazer churrasco de dinossauro agora. Fazer um churrasquinho aqui, ó. Oh, 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 oh. Caiu. Nossa, passou um trem. Bala gigante. Vai lá, Cardotauro. Agora é tua vez. Toma, Cardotauro. Toma, Cardotauro. Vai cair. Esse aqui vai cair. Esse aqui vai cair, galera. Ah, não vai embora, não. Volta aqui. Ele tá indo lá se recuperar. Toma. Acertei ele. Ele tá tentando se recuperar, galera. Não vamos deixar. Acertei. Ah, toma essa. Maravilha. E agora? O que a gente faz? Eu não sei. Eu não sei. Não, por enquanto tá safe. Acabou já. Eita, nossa. Rápido, hein? Estamos agora de Trevor para iniciar a nossa caçada. Vamos capturar alguns dinossauros, dinossauros, pra gente poder pegá-los e fazer um parque, Jurassic Park. Eu quero ver pegar essa referência agora mesmo. Eu entendi a referência. E aí, voltamos aqui então. Lá tem um tapejara. Vamos lá pra cá. Pegamos algumas munições. Ali tem um tiranossauro rex, jacaré, mutante de gelo. Sinistro. E ele tá vindo na meia direção agora. Opa! Saltei pra esse lado e ele não... Uh, tá vindo o carnotauro. Toma. Acertei o carnotauro, pelo menos. Ô, carlinho aqui, velho. Tá bolado, carlinho. Tá bolado. Nossa, me deu um control, velho. Ele tá zoando ainda, brincando, ó. Dancer do Fortnite. Olha lá, olha lá. Aí, atira, atira, atira. Vem, vem, crocodilo. Vem. Vem. Aí, acabei acertando o outro. É, foi devorado. Ele conseguiu. Ah, não, galera. Mas a gente tem que conseguir capturar alguns dinossauros. Não é possível. Não é possível. Vamos tentar conseguir pegar. Ali, ó. Tá vindo. Toma. Não pegou, velho. Não pegou. Opa, opa. Recupera, recupera. Pessoal atrás de mim. Cadê? Ah, não tô conseguindo, galera. Aí, tá vindo, tá vindo. Toma. Maravilhoso. Sério, maravilhoso. Conseguimos capturar um, pelo menos. Aqui, vamos pegar um pouquinho de munição. Ó, tá vindo. Errei, velho. Fale a mente. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não, passou por cima. Toma. Agora sim. Toma essa. Maravilha. O cara que errou, velho. O cara que errou. Tava nas mãos dele me eliminar. Aí, pronto. Acuperei vida já. Vamos voltar aqui. Será que ele vai voltar pra tentar me pegar de novo? Acho que não. Ah, pronto. Ó, tá passando alguma coisa aqui. Ah, é aquele lá, ó. Toma alguns tiritos. Beleza. E vai passar aqui atrás. Vou ficar escondido, então. Tá, foi embora. Beleza. Vambora, vambora. Olha lá. Não dá um tiro só de alerta. Só pra chamar atenção. Aí, ó. Toma, 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 toma. Beleza. Dá pra ficar aqui, ó. Olha quem tá vindo ali na direita. Olha quem tá vindo. Ele nem viu, ele nem viu. Toma. Errou. Não pegou, velho. Não pegou. Não, não pegou. Não, 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 não. Aqui, 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 ó. Ah, eu tava mirando pra acertar os caras e ver esse bicho, velho. Que tupã. Escutei alguma coisa por aqui. Vamos indo na cautela. Na calma, vamos dar a volta. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nossa. Eita, eu não sei como é que eliminaram ele. Ó, tá vindo mais ali. Vou tentar acertar. Vamos ver, vamos ver. Ah, novamente, quando eu tava mirando, o cara me elimina. Agora a gente vai com o G.I. Joe pra acabar com essa festa. Agora é assim, galera. Potência, potência. Vamos ver, cadê? Ali tem o carninho. Toma, acertei? Não, eu não acertei. Ah, agora ele caiu. Conseguimos alguma experiência, pelo menos. Ô, bicho aqui, ô, bicho aqui. Ai, consegui escapar. Beleza, consegui escapar aqui. Vamos recuperar aqui a nossa munição. É sério? É sério? Tá, não vamos se irritar aqui porque a gente tá indo bem. Vamos dar mais alguns tiros aqui aleatoriamente. Toma, caraca, eu errei, velho. Feiamente. Aí, mais alguns tiros. Acho que ele vai fugir pra se recuperar. Então vamos aproveitar esse momento. Aí, ó, nem se recuperou. Caiu já, direto. Aí, vamos recarregar agora. A munição pesada. Pronto. O cara conseguiu ali eliminar um... Nossa, passou o cara a toda velocidade. Passou o tupã a toda velocidade. Beleza, pular pro outro lado aqui. Vamos derrubar esse aí, ó. Olha o topo. Não, alguém me salva. Alguém me salva, por favor. É, não deu, galera. Ninguém me salvou. E ele conseguiu eliminar dois ainda. Mano, é um guerreiro. Mas a gente tem que conseguir derrubar aquele tirão só no Rex de gelo. Na moral. Temos que conseguir derrubar ele. Ali, ó. Eu acho que ele já tá bem machucado. É o meu trunfo. É o meu trunfo. Não, eu errei, velho. Não consigo acertar isso. Não é possível. Por quê? Aí, eu... Como que ele me pegou? Nem tava tão perto assim. O cara tá subindo na árvore. Parece um macaco. Você é vergonha, professor! Ah, vamos voltar lá e derrubar ele. Não quero nem saber. Eu acho que derrubaram. Derrubaram? Derrubaram! Toma essa! Cai aí! Muito bom, time. Maravilha! Caraca, o bicho passou. Deu um rasante e bateu em quatro, eu acho. Botaram mina já aqui. Perfeito. Tô vendo ali um... Espinossauro roxo? Ah, não. Vamos deixar ele se alimentar, não. Toma. Ah, de novo! Eu nunca consigo acertar isso, sério. O homem gigante, eu não consigo acertar. Pelo menos caiu, ó. Toma. Muito bom. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom? E a gente vai ficando por aqui mesmo. Valeu a todos. Até mais e tchau! Fui! Valeu! Falou! Ó o bicho que é atrás de mim. Ah, não. Vamos derrubar ele antes. Cadê ele? Ali, ó. Foi por meio do mato, mas agora... Me derrubou. Tá, valeu. Falou. E aí, ó. 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 E aí, ó.